Ai, é melhor parar? Até parece que eu vou conseguir assim, né? Nem o doutor Ricardo conseguir, imagina se eu vou conseguir. Ai. Pô, deixa de ser mala, vai, o anjo. Me ajuda aí, me dá uma ideia. Ué, quem é cheio de ideias é você, Danilo. Isso aí, isso aí é provocação, sabia? Pecado brabo. Pelo que eu sei, anjo não pode pecar não, não é isso? Se o Atael ficar sabendo disso aí, sabe o que vai acontecer? Você vai ser anjo da guarda em outra galáxia. Ô, Daniel, eu não posso sair do seu lado. São ordens lá de cima, cara. Olha, por que você não pede ajuda pro Pepe? Ao invés de ter que ficar quebrando a sua cabeça eterna. Pro Pepe? Será que... Anjo, você é um chino. É isso, é isso. Ah, sabe, Pepe, melhor também eu ficar quieta no meu canto, né? Vai que o doutor Ricardo descobre que eu tô mexendo no computador, Daniel. Bota no olho da rua, né? Ai, quer saber, tu vem pra um ADC até bom. Só o Jumar, né? Que eu ia me matar ou me enfiar na cadeia pra ser de uma vez só. Pepe, vai até o gabinete do meu pai. Pega aquele livro que eu deixei em cima da mesa dele. Aquele livro antigo. Vai, vai, vai. Pepe, vai, vai. Pepe, co... Pepe, Pepe! Ei! Vai, Pepe, vai. Pepe! Pepe, Pepe, o que que é isso? Vem cá, vem cá. O que que é isso? Vem cá. Que livro é esse, Pepe? Porque se o livro tava na mesa do doutor Ricardo, que o Daniel gosta, ele vai me matar, Pepe. Ah, é assassina, Viane. Você é inteligente, vai. Por que que o Pepe trouxe o livro pra você? Hã? Pensa. Vai. Engraçado esse nome aqui, Pedro Cassiano Aguilar. Isso aí. Não era ele que falava umas coisas assim maneiras que o Daniel gostava? Engraçado esse nome, Cassiano. É isso. Isso aí que esse nome não foi, Cassiano. Sei lá, nunca ajudei o Cassiano na mesa, não. Eu vou levar aqui essa meia, eu vou levar esse livro lá na mesa. Pepe, o que que é isso, Pepe? Isso, isso, Pepe. Pepe, solta, Pepe, solta. Isso, menino. Tá todo babado aqui, peraí. Agora pensa, vai, Viane. O que que é, Pepe? Você quer dizer alguma coisa, isso? Claro que tá. Será que é a senha? É. Será que é coletânea? Isso. Será, Pepe? Será? Dá certo. Boa, anjo. Eu vou tomar um puxão de orelha daqueles lá do alto. Ah. Vai, Viviane, pensa só um pouquinho, vai. Ai, não é. Pepe, não é, não adianta. Pensa. Pensa, pensa, pensa. Será que é Cassiano? É, é. Digita. Será, é o nome que eu sonhei, Cassiano? É, vai, digita. Será que é? Boa! Boa, ela conseguiu, anjo. Você viu, Pepe? Você viu? Boa, Viviane. É isso aí. Ah, eu não acredito. Peraí, deixa eu tentar aqui. Não, peraí, peraí, peraí. Não, 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 acho que eu quebrei. Não é possível, não é possível. O doutor Ricardo vai me matar. O doutor Antônio vai me matar também. Não vai ter Viviane para o doutor assassinato. Não é possível. Calma, Viviane, não vai acontecer nada. Relaxa. Deixa o negócio com o preto aqui. Pepe, eu sou. Nunca mais eu ouvi você, hein? Nunca mais eu mexo nesse negócio. Eu vou botar isso aqui lá na mesa. Eu vou em casa. Não, não, não. Não desiste, não. Ah. Ah, não. Viu, Daniel? Adianta você tentar atropelar as coisas? Tudo acontece na hora que tem que acontecer, Daniel. Já curra do que eu vou à vontade dele. Ah, tá vindo tão bem, Seth. Ah, pois é. Subindo agora.